E aí, tudo bem? De volta no nosso detonado de Assassin's Creed Revelations! Vamos lá, falar com Yusuf, nosso novo parceiro nessa jornada. Ele é o cara mais legal do mundo. Uma recepção colorada, não se afaste demais de Yusuf. Então tá bom. Bem-vindo ao distrito Galata! Há anos atrás, foi uma casa para orfãs da Europa e da Ásia. Você não vai encontrar o que vai aparecer em qualquer outro lugar na cidade. E por essa razão, os assassinos fazem sua casa. Eu gostaria de ver onde. O que é isso? O Brasileiro é sempre capaz de conhecer o homem que colocou as Borgias na pastura. Ok, eu sou o cara aqui. Eu já estou aqui. Bem, o seu casamento com o templário não foi desvazido. Quando eu primeiro saquei, a violência foi tão longe da minha mente. Eu achei a sabedoria. O conteúdo da Altaíra. Não percebem que ele foi fechado por três séculos? Sim. Não, eu assumi tanto. Mas eu nunca esperava encontrar os templários guardando ele. É verdade. Cinco anos atrás, o templário influencia aqui foi minima. Uma pequena facção com o sonho de restaurar o trono do Byzantino. Mas eles estão crescendo em número, dia por dia. E o sultan Beacid, em seu caminho para fora. Eles talvez tentasse algo tremendo. Não há um herói para o trono do Byzantino? Não apenas um, dois filhos fracos. É um padrão familiar com esses royais. Quando o sultan chamou, as princesas saíram seus filhos. Nossa, o cara tão louco para ele morrer, né? Nossa, que horrível isso. Fica quieto aí, você estava falando um monte de coisa, agora ficou quieto. Ah, que a gente chegou, né? Não? Ah, então, desculpa aí. Vamos lá. Entre os templários e os ottomans, você deve estar ocupado. Ezio, eu não tenho tempo para me pôr. Eita porra. É claro, não é? Espada, por favor. Espada. Ah, tá. A gente tem que pegar os bastardos. Mata os agressores. Como sempre, está sendo bala. E aí, onde a gente está indo? Calma, não posso ficar longe de você. Mais templários! Olhe chato! Não, não. Veja. O Byzantium está morto! Como você está? A cidade toda se levanta para te convocar, Ezio. Primeiro os regentes, agora os ratos. Os soldados otomais têm uma espécie de deslizamento especial para esses povos Byzantinos. Isso nos dá um pouco de respirar, não? Quanto? É, apenas um pouco. Eles ainda vão te matar se você olhar para eles errado. Mas eles vão se sentir mal sobre isso depois. Tô tentando. Não é tão mal, realmente. Na primeira vez em muitas décadas, os assassinos tinham uma presença forte aqui. Não foi sempre assim. Dentro do Byzantino, os assassinos foram cumpridos e mataram quando se levou. Punguiano, segura enquanto... Ah tá. Punguiano. Estranho. Médico. Estou ligado. Estou ligado. Você é de boa, né? Estamos quase lá. Então tá bom. Automático é bom. Posso ficar longe do Yusuf. Yusuf. Essas musiquinhas são tão legais. Eu fico ouvindo elas tipo... Ahn... Que foda. Eu lembro de ver o teaser do Ascind Revelation. Eu fiquei pirado quando eu vi... O... O... O Yusuf velho. Falei, meu Deus do céu, o Yusuf de novo. Ainda bem. Aqui. Ah, chegamos. Aqui é a casa dos assassinos. Então tá bom. Não será fácil demais de Yusuf. Tá, eu entro na porta ali então. Então tá bom. Mentor! Mentor! Say hello to your extended family. Salute a voi, Ascind. It is an honor to find such fast friends so far from home. You see, brothers? Our mentor is not afraid to weep openly in front of pupils. What the hell? Do not worry. I will not make a habit out of it. Ezio and I were ambushed on the way here. I'd like some of you to do a sweep of the area. Amen! And you as you. Your weapons and armor are in a pitiful state. Oxi, o que foi isso? Maybe find some money and repair what you can. There is a blacksmithman. He's a friend. Buena idea. Apremermento e exploração. Tá, isso aí eu tenho certeza que é tutorial. Tem nem dúvida disso. Aqui eu já cheguei e já tenho Brotherhood, né? Já tenho a Irmandade, tá ligado? Aqui eu já posso usar os assassinos de amigas, essas coisas eu acho. Mas vou ter que fazer os meus, eu acho. Eu acho, eu acho, eu acho, eu acho. Eu só acho as coisas. Cadê o Senhor Assassino? Mudou, né? Antigamente era Ego era Stift pra precisar os negócios. Armadura. Abreira as armas. Armas? Não, reparar. Tá, é só... Tá, é ó. Então, tá bom. Só o maior do que é que a gente não destemunha cliente. Eu talvez um pouco... ... ... ... Tá bom. O que é isso? Eu sou contento com meus próprios vices, graças Então, o que está na mente, Ezio? Diz-me mais sobre os templários Você chamou eles de Byzantinos O Empire de Byzantino foi abençado 60 anos atrás Esses homens são remanentes de uma linha Loyal à causa do último emperador Constantine XI Quem os leva agora, porém Eu não posso dizer Capisco Eu acho que é preciso para eu descobrir É você Onde está o seu pedaço de hook? Minha pedaço de hook? Você nunca viu uma? Eu cresci usando essas Show-me como funciona Tutorial nervoso A Bico de Águia Execute com sucesso ao menos uma vez todos os movimentos de Bico de Águia Ok Achei O que eu tenho que fazer? Falou nada Opa, caralho Eu não sei porque eu fiquei fascinado por esse Bico de Águia E nem essas coisas, não É só falar que tem uma coisa diferente nesse aqui O que eu tenho que pedir? Revelations é bem parecido com o Brotherhood Ah, isso ajuda muito, cara Ah, eu bati na... Sério que eu bati na parada ali? Olha que foda Mas, sério que eu bati na árvore? Que merda Nossa, o jogo tá bugando tudo Segura o shift no meio do ar Olha só Olha só Oh, os fragmentos do Nexus Dados do ônibus Tem um monte só nessa corrida aqui Eu acho que me levou o castelo onde eu matei o Zé Mané Opa, peraí Como é que é? Enquanto ele demora o pulo longo? Você acha que eu não posso fazer esse aqui? Isso é legal Que legal Que foda Pode crer Ai Pega aí o bagulho do Nexus Esse aqui é pra abrir tipo uma primeira Mas eu vou fazer tudo junto só Simbora Ai meu filho Fica atrás dele, que bizarro Agora tem duas hook blades Agora tem duas hook blades A hook e a blade O que é uma hook blade? É a hook e a blade Ai 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 Deixa a gente ver aqui Veja e aprenda, Netsio Nós chamamos isso a hook and run Tá porra Sprintou seu oponente E apenas quando você chegar ele Usa a hook blade A hook blade Para desligar Como é que é? Ah Nossa, eu joguei o cara no chão Enganchado Por que eu to jogando ele no chão? Segure Ah tá Coitado do cara Harika Harika Ai Volta aqui, eu preciso fazer a missão com você A carreira otomã tem duas partes, você sabe? A carreira E a virgem Então você pode usar uma Ou a outra Um desenho elegante Não me diga. Como é o maior desafio? Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Esse cara está rindo em menos de 60 segundos. Pode querer, pode querer, pode querer. Vamos lá. Ué? Por que ele me deixou para trás assim? Vai, Ezio. Você está divertindo? Que diabos? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar tirar proveito dessa bagaça. Certo. Deixe a hook blade fazer o trabalho. Caralho. Sai com a escala rápida com essa parada. Putz, não dá aqui. Vai, tem que escalar em menos de 1 minuto. Vai, filho. Anda logo. Eu preciso... Para dar 100%. Tem que tomar cuidado para não apertar mais espaço para trás, cara. E ele pula para trás. Já viu, né? Dá uma merda essa porra. Cheguei. Ufa. Bem-vindo a Constantinia, Ezio. A cruz do mundo. Muitas gerações de homens têm governado a cidade. Mas eles nunca a subduem. Ela sempre nos volta. Parece um bom lugar para chamar de casa. É. O que é isso? Você vai para baixo. Eu não vou ainda não porque tinha um tesouro aqui. Eu não vou deixar de pegar, lógico, uma coisa aqui, né? Deve ter alguma coisa lá no topo também. Alguma página de alguma coisa. Metália. Uma coisa engraçada é que os baús de Constantinopla... Eles não... Oxi. Ahn... Não posso... Eu quero subir. Puta fuck. Tá bom, vai. Eu não posso subir. O jogo não me deixa. Vai. Vai com o sincronismo V. Nossa. Vai ficar mudando meus comandos assim. Poxa. Eu não posso subir agora? Ahn... Agora eu posso. Certeza que é uma coisa lá no topo, cara. Eu simplesmente sei. Vai. Sobe. Ainda brinca esse negócio antes não sobe. Que nem gente. Ele sobe tipo Altair. Nossa. Deixa eu pular pra cá. Aí. Para descovoquear o local secreto de Constantinopla. Ahn... 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 Eu estou impressionado, Yusuf. Os meus irmãos em Roma gostariam disso. Só dê crédito onde é o que é. Yusuf, se você quiser. Que? Ahn... 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 Ahn...